Música Que som é esse povo que o povo tá dançando que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente que vai dançar É uma mistura de tambor e oliva e agogo que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando a birimbal metalizado É uma mistura de tambor e oliva e agogo que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando a birimbal metalizado Tá, 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 tá arrastando toda a massa Tá, 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 tá balançando o chão da praça Tá, 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 tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbal metalizado Tá, tá, tá arrastando toda a massa Tá, 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 tá balançando o chão da praça Tá, 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 tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do birimbal metalizado Que som é esse mundo que o povo tá dançando que vem de lá pra cá É um som diferente que alucina a gente que faz dançar É uma mistura de tambor e agogo que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando a birimbal metalizado É uma mistura de tambor e oliva e agogo que não deixa ninguém parar E de janeiro tá cantando o mundo inteiro Diz aí Tá, 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 tá arrastando toda a massa